Ave Maria 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 Queridos filhos, eu sou a Imaculada Conceição de Lourdes. Hoje, quando celebrais o aniversário da minha primeira aparição à minha filhinha Bernadette, venho do céu para dizer a todos vocês, sejam os nichos de amor do meu coração. Todos vocês sabem que na Gruta de Massabiele eu aparecia num nicho no rochedo para a minha filhinha Bernadette. Sejam os nichos de amor do meu coração como o nicho da Gruta de Massabiele era para mim um refúgio de amor onde eu encontrava ali, na minha filhinha Bernadette, o amor mais puro, a correspondência e a docilidade mais completas ao meu amor e aos meus desejos maternais. Sejam os meus nichos de amor, tendo para comigo uma docilidade e obediência completas como as da minha filhinha Bernadette. Obedeçam em tudo as minhas mensagens. Correspondam em tudo ao meu amor maternal fazendo tudo aquilo que eu lhes peço nas minhas mensagens de amor. Sejam os meus nichos de amor rezando o Santo Rosário fervorosamente todos os dias como fazia a minha filhinha Bernadette. Então, eu transformarei vocês verdadeiramente em fontes de amor que jorrarão para este mundo a água da graça, do amor, da luz e da paz de Deus vencendo toda a guerra, todo o pecado, todo o ódio, toda a treva, todo o mal. Sejam os nichos de amor do meu coração fazendo penitência como a minha filhinha Bernadette fazia diante de mim no nicho do rochedo de Massabielle. Façam penitência pelos pecadores rezem pela conversão deles humilhem-se até o pó da terra como fazia a minha filhinha Bernadette para que então verdadeiramente a vida de vocês suba ao céu como um incenso agradável ao Senhor que alcance dele a misericórdia a graça e a conversão para tantos filhos meus que precisam do meu amor materno. sejam os meus nichos de amor vivendo como a minha filhinha Bernadette viveu toda para mim toda para o meu amor vivam totalmente para mim e para o meu amor e através de vocês farei com que a minha mística luz brilhe sobre toda a terra espalhando por todos os lados a luz do meu amor da minha graça para todos os meus filhos rezem o rosário todos os dias para alcançar a paz para o mundo e para conseguir a conversão de todos os pecadores façam penitência e sejam fontes de amor do meu coração que a todos deem as águas da minha misericórdia e da minha doçura materna para descedentar a sede de amor de todos os meus filhos divulguem mais as minhas aparições de Lourdes divulgando mais os maravilhosos filmes que o meu filhinho Marcos fez das minhas aparições a minha filhinha Bernadette para que os meus filhos compreendam o valor do rosário o valor da oração o valor e o poder do sacrifício que podem converter mesmo os mais obstinados pecadores para que compreendam o valor do sofrimento que aceito e oferecido como a minha filhinha Bernadette fez pode deter até as guerras pode converter mesmo o mais obstinado dos pecadores sim que os meus filhos compreendam tudo isso por isso deem meus filhos nove nove filmes das minhas aparições em Lourdes para os meus filhos que não conhecem esta minha aparição quando eles sentirem o meu amor em Lourdes quando eles sentirem a minha doçura materna nas minhas aparições em Lourdes e compreenderem o cerne da minha mensagem a minha mística luz verdadeiramente romperá poderosa e derrubará por terra todos os planos de Satanás vão e levem em Lourdes a todos os meus filhos e o meu coração com certeza triunfará a todos eu abençoo com amor e especialmente a você meu filhinho Marcos hoje dou a você 589 graças especiais do meu coração pelo filme número 3 que você fez da minha aparição em Lourdes e ao seu pai dou hoje 639.780 graças especiais por causa dos méritos do mesmo filme que você fez para mim assim abençoo generosamente e favoreço enriqueço generosamente aquele que é o seu preferido o meu preferido e o do Senhor e por meio de você enriqueço e beneficio a ele com todas as grandiosas bênçãos do meu coração e a todos que estão aqui presentes dou hoje 75 graças 75 bênçãos especiais fruto dos méritos do filme Lourdes 3 do meu filhinho Marcos graças a ele hoje todos vocês recebem do meu coração a abundância das minhas graças maternais maternais rezem o terço das minhas lágrimas todos os dias e divulguem mais o filme da minha aparição em Caravaggio para que os meus filhos também conheçam o meu amor a minha misericórdia para com todos os meus filhos que sofrem e também jejuem a pão e água nas sextas-feiras e consagrem a mim a tarde do sábado rezem rezem com amor a todos abençoe com amor agora de Lourdes de Pouman e de Jacarei e de Lourdes para que os meus filhos e de Lourdes e de Lourdes e de Lourdes para que os meus filhos e de Lourdes com amor e de Lourdes e de Lourdes para que os meus filhos dormiçoe e tal e de Lourdes e de Lourdes e da Copa poz e Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Derramei sobre você doze bênçãos durante o dia. Reza, reza, reza. Amanhã será um dia de grandes graças para você, porque é o dia do teu filho e também de São Judas Tadeu. E tudo o que o seu filho receber, tanto de mim quanto do Senhor, como do meu filho Judas Tadeu, você também receberá por participação nos méritos e pela tua união com ele. Tanto quanto for grande a tua união com ele, com teu filho, tanto mais receberás. Eu te abençoo com todo o meu coração e te digo, estou com você, nunca te deixarei. Reza amanhã. O terço da paz meditado, número 5. E então, meu coração derramará sobre você grandiosas graças maternais. Eu abençoo com você, meu coração imaculado, meu coração imaculado está com você e te guia pelo caminho da oração. Não tenha medo de nenhuma aprovação ou sofrimento, porque estarei sempre perto de você. Reza o rosário. Divulgue mais o terço da paz. Tenho muitas graças para derramar sobre os meus filhos e leva a todos eles, sem cessar, o meu amor. A todos, novamente abençoo para que sejam felizes e a todos deixo a minha paz. A todos, novamente abençoo para que sejam felizes e a todos deixo a minha paz. A todos, novamente abençoo para que sejam felizes e a todos deixo a minha paz. Ave, 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 ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Diego, Nossa Senhora se mostrou hoje novamente então pode mostrar aí o vulto da nossa mãezinha do céu fotografado mais uma vez na hora da aparição instantes atrás para toda a humanidade O Sanctíssima, O Virgíssima, Dulcis Virgo Maria Viva Nossa Mãe Santíssima Viva Senhora Rainha Mensageira da Paz Viva Nossa Mãe Imaculada Diga comigo, eu sou feliz por estar vendo esse sinal de Maria Santíssima Eu sou feliz por estar nessa obra de salvação de Maria Santíssima Eu sou feliz por ser um filho escolhido de Maria Santíssima E eu queria ter um filho assim Alguém aí olhou para as telas na hora da aparição e viu Nossa Senhora se mexendo ao vivo assim Alguém olhou, alguém viu Ergue a mão então para o mundo poder ver Viva Nossa Mãe Santíssima Viva Nossa Rainha Imaculada Ontem algumas pessoas me mandaram mensagem depois do cenáculo, né falando que na hora da aparição tinham conseguido ver nitidamente os pés de São José coisa que eu não tinha visto na foto de ontem a cabeça e até um pouco do rosto e o anjo, eles falaram as pessoas falaram assim para mim lá no Telegram falaram olha Marcos, não ficou parado no começo da aparição estava com as asas fechadas depois da metade da aparição para frente abriu as asas e ficou daquele jeito que saiu na foto de ontem então, né é um sinal muito forte, né que Nossa Senhora assim fosse ontem sair na foto eu até já assim esperava, né mas que São José fosse sair e que o anjo também fosse sair aí realmente até eu cair de costas uma grande graça e falaram ontem olha, estavam se mexendo nitidamente a minha querida Adriana Zevedo beijo no coração da minha supermana ela falou para mim que foi domingo retrasado não o passado agora o outro na hora da aparição ela disse que ela viu Nossa Senhora assim se inclinando para frente com a mão né como se estivesse se abaixando e ela perguntou é isso mesmo? eu falei assim sim Nossa Senhora não fica assim impertigada, dura e toca assim no terço com a mão assim entendeu? ela não fica assim ela é como nós ela se inclina né para mim ela desce vem mais para frente ela desce né ela fica tão perto de mim gente que o o manto dela toca no meu no meu rosto roça no meu rosto às vezes e ela ela desce fica mais perto e daí ela se inclina para frente assim para tocar nos terços ela não fica dura assim impertigada e toca com a mão ela se inclina né porque ela é viva como nós tem um corpo como o nosso né e se movimenta também na hora da aparição quando por exemplo ela vai dar mensagem para o meu pai ela vira para ele ela olha para ele ela sorri ela estende os braços para ele né quando ela vai dar mensagem para qualquer outra pessoa aqui presente é meio raro mas às vezes dá ela levanta a cabeça e olha para a direção onde a pessoa está né é ela ela às vezes olha para o céu olha assim para uma direção distante às vezes olha para alguma coisa que está do meu lado alguma pessoa às vezes olha né para alguma pessoa que presente às vezes fica triste talvez porque a pessoa não sei não está acreditando está sem fé ou não não quer rezar está com o coração duro não sei mas só sei que nossa senhora às vezes olha para baixo aí em alguma direção e às vezes fica triste e olha para mim muito triste isso eu percebo então nossa senhora é viva ela tem assim diversas reações né como nós temos e durante as mensagens tem hora que ela fica meiga tem hora que fica alegre tem hora que fica triste tem hora que às vezes até chora tem vezes que fica séria e na maior parte do tempo está meiga né doce então ela ela tem diversas diversas emoções né como nós temos é uma mãe viva né e a Adriana me perguntou nossa ela se inclina então para tocar nos terços da gente eu disse sim se inclina né é como se fosse uma mãe se debruça assim sobre os filhos e e assim quer protegê-los quer guardá-los e o meio que ela pode fazer isso é através desses terços desses objetos tocados por ela então parece que ela se debruça sobre aquilo com toda a sua doçura com todo o seu carinho com toda a sua solicitude materna como que para colocar toda a bênção dela todo o amor que ela pode naqueles objetos para poder proteger os seus filhos né e para quem não 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 tem lá né muita fé nessa bênção que Nossa Senhora dá aos objetos recentemente a mãe do Diego né que está aqui presente ela teve uma infecção urinária muito muito forte estava até sangrando com muita dor não conseguia fazer nada não conseguia andar nem se levantar e aí não é isso Diego então aí eu eu disse para o Diego olha fala para sua mãe pegar a medalha da paz né colocar num copo com água rezar três avemarias durante nove dias rezando rainha e mensageira da paz rogai por mim né dai minha paz curai-me faça isso durante nove dias ela fez e quando ela voltou no médico fez novos exames voltou no médico ela estava completamente curada a dor foi diminuindo diminuindo até que sumiu e quando voltou no médico o médico constatou que estava perfeitamente curada não é isso Diego então vejam Nossa Senhora fez essa grande graça através da medalha da paz um sacramental santo sagrado que ela nos deu aqui nas suas aparições para ser para nós fonte de graças está aqui também a Dona Maria José um milagre chamado Maria José que a ter que operar do fígado uma operação de risco delicada eu nunca desço no meio do povo no fim do cenáculo mas naquele dia depois de 20 anos esperando para falar comigo naquele dia eu desci e a Dona Maria José conseguiu falar comigo depois de 20 anos tentando e nunca conseguindo e naquele dia não sei porque eu desci e ela veio e falou comigo que tinha esse problema que ia ter que fazer uma cirurgia no fígado arriscada que estava com medo e eu não sei porque eu não estalo assim eu falei para ela a senhora pega a medalha da paz coloca num copo com água reza nove dias três avemarias e rainha mensageira da paz rogai por mim a senhora vai ver o que a senhora vai fazer faz isso com muita fé ela fez no final da novena foi curada quando voltou ao médico o médico olhava para os exames dela não acreditava não ia precisar mais fazer a cirurgia no fígado estava curada e está aqui no meio de nós hoje viva confirmando esse milagre e também publicando com a vida dela para o mundo inteiro a glória de nossa senhora então vejam quanta graça tem nisso e eu recebo muitos relatos de pessoas que tem usado esse terço tocado por nossa senhora e tem recebido muitas graças recentemente teve uma graça uma moça de São Paulo que sempre andava com o terço tocado por nossa senhora naquele dia saiu para trabalhar esqueceu o terço em casa correu para buscar entrou no ônibus quando ela estava indo para o trabalho entraram bandidos ladrões no ônibus que assaltaram todo mundo levaram tudo de todo mundo menos as coisas dela não fizeram nada com ela e ela estava com a bolsa assim ó do lado eles parece que não viram ela nem a bolsa parece que ela estava invisível e levaram tudo de todo mundo menos os pertences dela e aí ela mandou o testemunho para mim dizendo este terço tocado por nossa senhora é milagroso mesmo eu não fui assaltada por causa dele então vejam quanto amor nossa senhora tem por nós ao nos dar esse tesouro feliz de quem tem fé feliz de quem acredita viva a nossa mãe vamos só